O que nós propusemos é que esse texto do Código Penal pudesse ser a referência para a elaboração desse substitutivo. Pode retirar coisas positivas do projeto elaborado pelo senador Romero Jucá e com essa proposta de pré-projeto do Código Penal, nós temos alguma coisa que seja bem objetiva, que atenda ao interesse da sociedade, mas preserve a democracia. O governo é contra esse texto, senador? Não. Nós achamos que ele deixa muito em aberto, muito subjetivo a caracterização do que é terrorismo. Acho que pelo que está ali, muitas coisas que são expressão livre do pensamento da organização ficariam limitadas. Eu acho que isso é muito preocupante. Por isso, nós achamos que o do Código Penal, ele deixa mais claro. Então, por que não aproveitar coisas boas de um, de outro e de outros que existem também? O mais importante dessas duas leis é que nenhum resquício pode ter no sentido de cercear o direito à livre manifestação, à livre organização. Isso foi uma conquista, a liberdade de manifestação, de organização, é uma conquista da democracia. Preservado isso, aí sim, nós temos que também garantir à sociedade a punição exemplar àqueles que querem se apropriar de algumas manifestações para cometer crimes.